Mery Mekilobtudei entrega tanque B para a Escola Tarjetualu, Iha Município, Ermera. Diretor Executivo Mery Mekilobtudei, Iha Timor-Leste, Alipi, Waltajar, Hateteng. Facilidade de entrega para a Escola Walu e facilita a Escola Hirak, também identifica a Escola Refere, Iha Tanque, Nobemos. O objetivo é ajudar a facilitar a Escola Sarnebem com a condição de sangue para usar os fatos de condições de escolar. Então, vamos para a Escola Terjean para a Escola Terjean, para a condição de sangue. Então, a Escola Terjean para 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 a Escola Terjean. Diretor Geral de Educação no Ensino, Ministro de Educação, Luís Manuel Fernandes, agradece o parceiro Sira Nebem com a Escola Terjean para a Escola Terjean para a Escola Terjean para a Escola Terjean para a Escola Terjean. Primeiro, agradece e segundo, eu tenho a responsabilidade. E também eu tenho que agradecer para o Mery Mikilov Tudey, que agradeço para a Escola Terjean para a Escola Terjean para a Escola Terjean para a Escola Terjean. e tinham que ir à escola. Se inscreva-se no canal RTTL e ative o notificação para o comentário.